O que é a Célia Regina Domingues? Eu pertenço ao carnaval, estou no carnaval desde que nasci, comecei a destilar no carnaval na Estação Primeira de Mangueira com oito anos de idade e já participei de todas as alas, eu sempre falo que eu já participei de tudo na Mangueira, eu já fui baianinha, já fui passista, eu já destilei em ala, eu só não fui o grande amor de um mestre sala, mas estou aqui. E aí, quando jovem, vendo na Mangueira como era feito o trabalho para o carnaval, eu sempre pensei em oportunidade de trabalho para a comunidade, por que a comunidade não está dentro desse trabalho do carnaval? Apesar que algumas pessoas estavam, mas eu sempre via de uma forma mais organizada. E aí, quando eu fui vice-presidente social da escola e fui primeira-dama, porque meu ex-marido foi presidente da Mangueira, a gente pôde desenvolver um programa social para a escola, que ele pegava quase todas as áreas, tanto a área da educação, quanto da saúde, quanto do esporte, e também do profissional, a área profissional. E foi aí que eu acho que eu realizei um grande sonho de começar a fazer com uma equipe muito ativa, um projeto social na Estação Primeira de Mangueira, para que a gente tivesse profissionais capacitados para trabalhar no barracão, no carnaval da Mangueira. Em 1998, foi fundada a Mebrais, uma associação de quem eu faço parte, eu sou sócia diretora fundadora também, hoje eu estou presidente junto com o coletivo, mas aí nós vimos também a oportunidade no carnaval, de ter pessoas, mulheres profissionais, qualificadas, capacitadas, para poder ocupar esse espaço que precisava muito de profissionais. Então, de lá para cá, tudo mudou, tudo se transformou, e eu entrei para o terceiro setor, economia criativa, entretenimento, produção de eventos, para poder ter, junto com esse coletivo, a oportunidade de não só ter mulheres e artistas do carnaval dentro de um mercado, mas também para ajudar a dar mais qualidade de trabalho para esse grande evento que é o carnaval. E nele estou há 25 anos trabalhando dessa forma. Para que o projeto funcione, na verdade, a gente precisa de recursos, mas nós utilizamos muito também materiais que nós recolhemos na cidade do samba, no sambódromo. Então, a gente pega o material que as escolas já não querem, e aí nós fazemos toda uma reutilização desse material. E para poder manter, porque a gente precisa de recursos, como a gente não tem dinheiro público, como a gente não tem patrocínio, patrocínio, então nós montamos na instituição um núcleo que nós chamamos de oportunidades e negócios. Negócios e oportunidades. Esse núcleo, ele busca alguns negócios, para que a gente dê oportunidade de trabalho para alguns artistas e tenhamos renda para poder manter a instituição. Então, assim, por exemplo, Jogos Fano-Americano 2007, Olimpíadas 2016, nós fazemos figurinos para teatro, fazemos figurinos para shows, nós desenvolvemos uma linha de souvenir do carnaval, e aí nós temos alguns pontos de venda, e esse recurso desses negócios, desses serviços e desses produtos, eles vêm para os artistas, para os artesãos que fazem essa produção, e um percentual dele vem para a instituição para ela poder se manter e continuar oferecendo as oficinas gratuitamente para todas as pessoas que querem uma oportunidade de trabalho dentro do segmento do carnaval. Olha só, eu vou tocar um pouquinho na Evelyn. A Evelyn é nossa aluna do nosso projeto social da Estação Primeira de Mangueira, desde a creche. Ela foi minha aluna, eu coordenava as creches na comunidade, e ela frequentava uma das creches, estava matriculada. E sempre foi uma excelente, vamos dizer assim, aluna, né? Porque ela é sempre muito brincalhona com os amiguinhos, ela sempre foi muito de colaborar, de dividir, né? E hoje a Evelyn faz um trabalho muito importante. Ela, na verdade, é o cartão postal da nossa comunidade, porque ela sempre gostou muito de carnaval, mas ela nunca esqueceu do momento dela, né? Da educação, ela nunca esqueceu que ela precisava crescer até para poder ajudar, que era o projeto dela, ajudar a própria comunidade, e é o que ela faz hoje também. Então, eu acho que nós temos um pensamento, a gente conversa muito, ela me chama de madrinha, e, assim, o nosso pensamento, na verdade, é tudo que nós conquistamos na vida, tá? A gente retribuiu um pouco para a nossa comunidade, porque, afinal de contas, foi essa comunidade que nos sacudiu para a gente poder realmente despertar e poder caminhar, né? através de alguns caminhos, que desse para a gente a oportunidade de a gente não só crescer, mas também para a gente contribuir com as famílias da nossa comunidade. Então, assim, eu tiro o meu chapéu, bato palmas para a Evelyn, porque ela é, na verdade, uma menina muito, mas muito, assim... Ela é muito querida, sabe? Ela é muito querida. E eu, assim, bato palmas para ela. O que acontece? O nosso trabalho hoje, tanto na comunidade da Mangueira, quanto em outras comunidades que atuamos, ele vem numa proposta de que as pessoas possam ter uma oportunidade de estar inserida dentro de uma sociedade que tem uma vida justa e digna, né? Então, a gente desenvolve várias oficinas, dando oportunidade para essas pessoas aprenderem, e a gente faz parcerias com várias escolas de samba, com várias produtoras de eventos, empresas que precisam desse nosso serviço e desse nosso produto. Agora, a gente tem um carinho muito especial com as mulheres, evidente, chefes de família, mulheres que são vítimas de violência, mulheres que têm... Hoje, né? Já estão com uma idade mais avançada e acham que estão fora do mercado, mas não estão, porque são mulheres altamente produtivas. Então, a gente tem toda essa atenção especial com as mulheres. E a gente acabou, há 11 anos, 12 anos atrás, a gente vendo que o carnaval, né? Ele precisava ter essa presença da mulher mais acentuada. E aí, nós começamos a lavagem da Sapucaí. Começamos com 400 mulheres baianas, entre baianas, das escolas de samba, do grupo especial e do grupo de acesso. Hoje, somos 4 mil mulheres, que passam pela Sapucaí. E aí, nós fazemos uma reunião com as lideranças das baianas, das escolas, e cada escola pode mandar um grupo, que a gente estabelece esse grupo, todas nós de branco, todos que participam de branco, inclusive os apoiadores, os diretores, todos de branco. E aí, tem um carro de som. No carro de som, vem esses três últimos anos que foi realizado, veio o Dudu Nobre, mas geralmente vem os cantores das escolas de samba, com apoio, e uma bateria que é montada por vários ritmistas de várias escolas de samba. Então, aí a gente vem, na verdade, é um desfile, é uma caminhada, é uma passagem pela Sapucaí, onde se faz toda a parte, vem primeiro umas baianas, que são mães de santos, zeladoras de orixás, de casas, passando a vassoura, que é uma vassoura muito especial, com todas aquelas folhas mágicas que nós temos. Então, elas vêm varrendo, depois vêm outras baianas com água, que aí vem água benta, vem água do mar, vem água da cachoeira, e vem a água, e vem passando. E depois vem aquele cortejo de grupos com várias folhas e várias flores, muito significativas. Aí tem arruda, tem guiné, Comigo Ninguém Pode, Espada de Ogum, Espada de Yansã, tem alecrim, rosa branca, rosa vermelha, rosa rosa, e por aí vai, palmas brancas, rosas vermelhas e amarelas, e vai passando e cantando. E no final, no final, a gente tem um grupo de baianas, que são outras zeladoras de orixás, outras mães de santo, que vêm com defumador. Então, aí eu penso assim, eu pensava assim no primeiro ano, o defumador, a fumaça, vai sumir, porque o sambódromo todo aberto, aquilo muito grande, muita gente. Gente, olha, eu me surpreendi, parceiro, pegando, era fogo, porque era muita fumaça, aquele troço todo, e todo mundo estendendo a mão, querendo pegar a fumaça do defumador, gente, assim, um negócio emocionante, mas eu tenho até um vídeo, é muito engraçado, que alguém me mandou um vídeo, de uma vez que, de um desses anos, porque assim, eu levo, eu abro com as baianas, depois eu venho buscando todo mundo, e fecho com as baianas. Então, no vídeo, eu estou rodando, assim, no meio daquele defumador, gente, olha, não é brincadeira não, é tão emocionante, que eu até choro quando eu vejo, ele é muito rápido, mas ele é muito emocionante, porque assim, é um momento muito, mas é muito significativo, é um momento, assim, de muita, muito desejo, que tudo dê certo, porque a lavagem no Sapucaí, é para isso, ela é muito séria, embora seja música, tenha bateria, todo mundo brincando, mas aquilo ali é muito sério, porque é o momento da gente desejar, tá, um bom carnaval para todo mundo, para todas as escolas, para todos os desfilantes, para todos os dirigentes, para todo o público que vai assistir, que todo mundo vai e volte para casa com segurança, que a gente tenha ali uma semana, de divertimento, de entretenimento, de trabalho, mas com muita segurança, tá, que tudo que a gente acredita e que a gente tem fé, tá, que nos proteja e proteja todos, então, esse é o significado, essa é a proposta, né, então, assim, é um momento muito, muito sagrado, é um momento muito sagrado, o momento da lavagem das baianas ali na Sapucaí. Então, quando eu nasci, quer dizer, quando eu era criança, eu sempre gostei de carnaval, então, assim, eu morava lá no morro, e na minha casa, a minha família, praticamente toda, né, ela morou no morro, então, ainda tenho familiares lá hoje, mas aí a casa que eu morava era muito grande, e a gente, porque morávamos muita gente, então, da mesma família, então, o chão era de vermelhão, então, aos sábados, a gente tinha que encerar a casa, aí não tinha enceradeira, então, a gente passava a cera e botava o saco de estopa, uma coisa assim, no chão, né, ou então um pano, né, que desse brilho, e a gente ligava o rádio, e a gente, escutando as músicas, ia sambando em cima do saco de estopa, dando brilho no chão, isso era sábado, era sagrado, olha, bob no cabelo, short, né, e vamos encerar o chão, era a minha tarefa da casa, aos sábados, porque durante a semana eu estava estudando ou trabalhando, e aí a gente conseguiu comprar uma vitrola, uma vitrolinha, e aí eu consegui um disco do Chico Buarque, e aí eu escutava aquela, eu escutava ele cantando, você era a mais linda das cabrochas dessa ala, você era a favorita onde eu era o mestre de sala, gente, eu me acabava, porque eu pegava, além de estar encerando o chão, ainda pegava a vassoura, botava na cintura e rodava que nem porta-bandeira, porque eu queria ser uma porta-bandeira, né, e aí o tempo foi, e aí eu comecei, claro, eu já destilava na mangueira, né, desde criança, mas a gente sempre pensava em ser, quero ser a porta, ou a passista, ou a rainha de bateria, ou a porta-bandeira, a gente sempre pensava nisso, e hoje também as crianças pensam nisso, ainda, e só que o tempo foi passando, claro, eu fui vivendo a minha vida, sempre gostando muito de carnaval, frequentando muito a quadra, nunca me distanciei, mesmo quando mudei do morro, eu não me distanciei da minha comunidade, até porque tenho parentes também lá, e tenho uma ligação muito forte, é muito forte, e aí, eu trabalhei numa empresa que era vizinha na comunidade, e a empresa, eu convenci meus patrões a patrocinarem alguns projetos esportivos e sociais na comunidade, e aí, eles me deram de presente coordenar essa parceria, né, então, isso me deu mais proximidade com a minha comunidade, mais compromisso também, né, porque eu tinha um compromisso com a comunidade, compromisso com a empresa, e aí, quando, o tempo foi passando, a gente ajudando no que podia, participando, mas aí, o que aconteceu? e aí, meu marido, meu ex-marido, virou presidente da escola, e com essa, essa ida dele para a presidência, e eu como vice-presidente social, eu realizei um grande sonho, e os laços, né, eles ficaram mais fortes, porque, na verdade, tudo que eu pensava para a minha comunidade, tudo que eu vivi na minha comunidade, se transformou num projeto, e aí, na comunidade, eu pude começar essa relação muito forte, e ver que, se aquilo era possível na comunidade da Mangueira, por que não em outras comunidades? E aí, através da Mebrais, a gente começou a levar várias propostas para outras comunidades, várias propostas de inclusão, de reinclusão, para outras comunidades, entendeu? E através do segmento do carnaval. aí isso veio, é a questão da educação, é a questão da qualificação, é desenvolvimento de produtos, oportunidades de trabalho, relacionamentos, tudo através do carnaval. Então, assim, o carnaval é muito forte na minha vida, porque, primeiro, porque ele é, eu considero, um segmento muito democrático, de grandes oportunidades, e de muita, vamos dizer assim, de muita alegria, porque é um segmento de alegria, é um segmento que joga para cima, então, o carnaval é muito forte, realmente, na minha vida, porque ele se tornou um instrumento de ressocialização, um instrumento de muitas oportunidades para muitas famílias, para muitas pessoas, e isso a gente tem, assim, como, a gente tem, a gente tem, tem isso na vida das pessoas como realmente a transformação, é o antes e o depois, né, a gente pode provar isso através de todos os cursos, todas as oportunidades de trabalho, todas as oportunidades de interagir que as pessoas têm através das nossas oficinas.